Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre se o cadete pode ficar na man durante as férias. Foi uma pergunta que foi feita aqui por alguns inscritos no canal e eu vou responder isso. Então, muito obrigado ao Murilo e ao Gabriel, que foram dois jovens, né? Dentre os outros que também fizeram essa mesma pergunta, fizeram essa pergunta, né? Se o cadete pode ficar na man durante as férias. E a resposta é sim, o cadete pode, apesar de que isso normalmente não acontece, tá? Normalmente o cadete ele viaja pra casa, né? Porque o cadete ele tem férias, tem um recesso escolar que normalmente dura 15 dias no meio do ano e ele tem as férias ali no final do ano que normalmente tem um período maior, né? De 30, às vezes até 40 dias de férias, dependendo aí do ano que o cadete está, de como que vai ser o ano escolar, o ano letivo e tudo mais, o ano acadêmico, né? Que a gente chama. Então, assim, pode ficar nas férias na man? Pode, mas em geral não acontece. O que eu já vi, o que eu já vi foi assim, começa as férias na sexta-feira, né? Aí o cadete ele mora longe, o avião dele vai sair, ele comprou a passagem mais barato pra segunda-feira. Então o cadete ele passa esse primeiro final de semana de férias na man, né? E aí todo mundo vai embora, o cara fica sozinho lá na ala. É uma coisa bem deprimente. Eu já passei por isso já, eu já passei alguns dias das minhas férias justamente nesse caso, né? De, ou eu não lembro agora se eu comprei a passagem e tive que ficar uns dias esperando, ou se eu cheguei antes de todo mundo. Mas, cara, é muito ruim. E aí, nesse período, você pode sim se alimentar na man, tá? Você normalmente fala lá com o oficial de dia e não tem problema nenhum. Você pode se alimentar na man, tá certo? Você pode ficar na ala, o que pode acontecer às vezes é que todas as alas elas são fechadas e aí o oficial de dia ele disponibiliza uma ala, né? Uma ala é uma companhia, tá certo? O oficial de dia ele pode disponibilizar uma companhia pra que todos os cadetes que estão nessa mesma situação fiquem no mesmo lugar, né? Porque aí fica mais fácil pro oficial de dia controlar, né? Saber onde tá todo mundo e tudo mais. Mas não tem problema algum. Alguns jovens perguntaram aí, ah, o cara pode usar a academia? O cara pode fazer TFM nas instalações da man? Pode, né? Não tem problema algum. Ele vai ter que tá fardado, afinal de contas ele tá dentro de uma organização militar. Mas, pô, o cara tá lá de férias por algum motivo, não viajou, eu quero fazer TFM, correr lá pela man, posso? Pode, não tem problema nenhum, tá? Desde que você esteja uniformizado. Aí, lógico, se você tá dentro da man, você vai ter que fazer sua barba todo dia, tá? Então tem esse tipo de coisa aí. Eu lembrei agora, né, que quando eu era cadete, não lembro agora, acho que do segundo ano, teve um camarada nosso que era um cadete de outro país, né? Que existem cadetes de outros países que vêm se formar com a gente, né? E eu lembro que aconteceu do país dele não comprar a passagem dele, né? E aí ele passou um período aí das férias dele na man. É realmente bem difícil o cadete abrir mão das férias dele, porque não vai viajar, né? E ficar na man, normalmente o cara dá um jeito. Ou ele vai pra casa de um amigo, ou ele, se ele não for pra sua casa, né? Ele vai pra casa de um amigo, ou então o cara fica num hotel lá em Resende. Mas o cara, normalmente, o cadete, ele quer sair da man, né? Porque você vive cinco anos em internato, cara. Então respirar fora da man é algo que o cadete normalmente valoriza muito, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero ter respondido. Se ficou alguma dúvida ainda com relação a esse tema, deixe o seu comentário aqui abaixo que eu respondo pra vocês em outros vídeos, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, ficar na missão e até a próxima!